Vem aqui que eu vou te deixar mais bem informado, nós fomos pegos de surpresa com chuva em várias regiões aqui de Goiânia. Se você ainda, se você tem o privilégio de estar deitado, não ter nem levantado para abrir a janela ainda e nem colocado o pezinho para fora de casa, provavelmente vai estar molhado do lado de fora, tá? Porque choveu bastante em muitos pontos de Goiânia durante a noite. Pathy, conta aqui, eu nem vi essa chuva, levei uma surpresa na hora que eu abri a porta de casa para sair para trabalhar, que estava tudo molhado. Você viu a chuva? Manu, lá em casa, eu saí de casa hoje cedo com tudo seco, não chovou. No meio do caminho, indo para a Record, ali na região da Vila Brasília, fui surpreendida com a chuva. Viu alguns pingos caindo ali, cheguei na TV, já estava mais molhadinho o asfalto, pegou quase todo mundo de surpresa, né? Desde ontem, alguns pontos aqui da capital tem chuva, inclusive chuva boa. A região leste onde a gente está mesmo, registrou 16 milímetros. E quem vai contar para a gente o que explica essa chuva fora de época, para a gente é fora de época, a gente não está acostumado, né? É o André Amorim, gerente do CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. André, bom dia para você. Realmente, é uma chuva atípica ou a gente que está desacostumado com ela mesmo? Bom dia, mais uma vida. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Nós estamos desacostumados realmente com a questão da chuva. Climatologicamente falando, pode sim acontecer chuvas no mês de junho. Só que nos últimos anos, e bem, faz muito tempo que nós não tivemos chuvas nesse período. Então, realmente, causam alguma certa estranheza para os goianos e os goianienses, né? Essa chuva aí que chegou. Mas tudo isso em detrimento de uma frente fria que está se deslocando pela região sudeste. Ali na altura de São Paulo, já passou o Paraná, mas ela consegue trazer umidade da região norte, trazendo umidade, combinado com o calor, favorece essas áreas de estabilidade bem regulares. Não é chuva para todo mundo, não, viu, Patrícia? É chuva para algumas regiões e alguns municípios. Aqui mesmo, próximo à parecida de Goiânia, chegou a chover um milímetro, né? É um leve chuvisqueiro. Em algumas regiões aqui de Goiânia, já tivemos uma chuvinha um pouco melhor. Na região noroeste, três milímetros, já foi bem baixo mesmo essa situação da chuva. Teve chuva também em Anápolis, Rio Verde, já está aí. Nem toda a cidade recebeu uma grande quantidade de chuva, como a gente está falando aqui. Agora, essa chuva deve continuar? E até quando? Então, por enquanto, essa chuva até quinta-feira, nós vamos ter aí o ar da graça, né? Eu falo assim que essa chuva realmente é muito bem-vinda, até por conta da poeira, da qualidade do nosso ar, das queimadas. Ela dá um breve alívio aí. Mas até quinta-feira ela continua. A partir de sexta-feira, nós já vamos ter aí a visita da massa de ar polar. Então, o ar frio de origem polar chega aqui. Estávamos aí com temperaturas um pouquinho mais baixas, um frio um pouco mais intenso. Mas, devido a essa chuva de hoje, já começa a se desconfigurar essa massa de ar polar. Então, o frio vai chegar, mas com a intensidade um pouco menor. Ou seja, ontem, Manu, a gente deu a previsão de mínima para já estar aí, ali para o final de semana, de seis graus. Hoje, essa previsão já mudou por conta da chuva, né, André? Sim, a chuva já traz, ela quebra um pouco essa massa, né, que está vindo aí. Mas ela já começa a mudar as configurações. Então, já está aí, estava com seis, já passou para oito, já está migrando para dez. Então, assim, as temperaturas vão ficar baixas, sim, mas não estão com aquela intensidade que as expectativas estavam anteriormente. Agora, há alguns anos a gente fala sobre o fenômeno Laninha. A gente estava vivendo esse fenômeno há cerca de mais ou menos de três anos. A chave mudou? Isso também interfere nessa questão da chuva? É, por enquanto, essa chuva ainda não é do novo fenômeno. Então, nós estamos, a partir da semana, da última semana, dia oito, foi declarado a presença do fenômeno El Ninho, que é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Ele é invertido da Laninha. Traz chuvas? Sim, mas chuvas bastante irregulares aqui para o estado de Goiás. Volta a chover aonde realmente o pessoal está passando uma seca terrível. É o Rio Grande do Sul, volta a ter chuvas. O problema é que lá pode ter muita chuva muito forte, e aqui no estado de Goiás as chuvas podem ser irregulares e a seca pode, sim, atrapalhar o protor rural. Agora, a gente tinha dito também ontem que tinha possibilidade de geada. Com essa mudança realmente, a temperatura aumentando em vista do que já tinha sido divulgado, tem ainda possibilidade de geada para Goiás? Então, a geada estava ali bem concentrada na parte centro-sul do estado. Ela também está se desconfigurando. Essa chuvinha, apesar de pouca, ela desconfigura um pouco a geada, porque já deu o ar frio e aquele ar que pega logo pela manhã e sai queimando tudo, né? Então, ele já deu uma desconfigurada. Mas ali na região sudoeste ainda permanece. Sul e sudoeste, uma intensidade bem fraca, mas ela está perdendo, sim, intensidade. Bom para os protores rurais, para quem planta hortaliça, porque realmente queima tudo e acaba trazendo muito prejuízo. Então, até o final de semana, a gente deve ter um friozinho aí chegando. E depois disso, já tem como prever? Então, depois disso, para a próxima, já por volta do dia 21, nós temos a possibilidade de uma nova frente fria se aproximando. Estaremos monitorando ela para ver a intensidade. Não são todas que conseguem romper a massa de ar seco e chegar aqui no estado de Goiás e trazer chuvas. Muito obrigada pelas informações. Manu, é isso, né? Então, o pessoal pode preparar o casaco, mas não precisa ser aquele casaco bem quente, que o frio não deve ser tão intenso assim. Aqui para Goiânia, a mínima prevista, que era de 13 graus ali, já subiu para 14, até 15 graus a gente pode ter aí de mínimo. Então, não é aquele frio de doer o osso, não, viu? Volto com você. Eu ainda brinquei lá na redação, Pathy. Falei, ah, tá, vai fazer 6 graus lá em Jatá, e aqui em Goiânia não vai cair de 20 graus. Tá, ainda está um pouquinho abaixo, mas eu tenho certeza que não chega nem a isso, porque a gente fica esperando, às vezes, um friozinho, né? Que é gostoso, né? A gente se programar para curtir um friozinho, colocar as roupas de inverno, que nada! O frio daqui de Goiânia... O ano passado que a gente teve uma semaninha mais gelada, mas depois não adianta, fica tudo enfiado dentro do armário. Obrigada, Pathy. Agradeço ao André também pela participação.